Irmã, só porque eu peguei seu ex, não há necessidade de que armas uma rivalidade feminina entre nós por causa de macho. É verdade, irmã. Somos melhores do que isso. Eu vou esquecer que você pegou meu ex, mesmo eu não tendo superado ele. É sobre isso e tá tudo bem. Tudo bem, ô caralho!